Pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui, o protetor de rabeta que eu fiz para o meu motor Yamaha, 40, dois tempos, ele é 2012, ele estava com a rabeta toda comida, pessoal que eu comprei, eles não tinham muito zelo e deixavam esfregar no chão quando ia desembarcar, embarcar o barco, e aí para mim estar podendo mandar recuperar a rabeta lá é complicado, porque é difícil achar uma pessoa que faz a recuperação. Então, como a gente é meio curioso, eu falei, vou fazer um protetor de rabeta de inox, gastei pouquinho, comprei essa chapa aqui no ferro velho, inox puro, ela dá 1,5mm mais ou menos, 1,4mm de espessura, comprei o retalho, tirei o molde de papelão, fui lá, comprei, paguei 12 reais desse pedacinho de chapa, comprei dois parafusos de inox de 1 quarto, com porquinha atarrachante, paguei acho que 4 reais aqui, uma loja especializada que vende esse tipo de material, que é difícil achar uma loja que vende os parafusos de inox, essas coisas, mas aqui em São José do Rio Preto tem, uma loja muito boa, vende tudo, e a chapa eu comprei no ferro velho, e fiz esse protetor de rabeta, pessoal, aí ele ficou meio marcadinho assim, mas isso aqui, o inox estava meio escurecido, eu passei o flap nele, para dar uma limpada, passei na escova de aço, aí ó, não pode ser chapa muito grossa, pessoal, vocês que for fazer aí, ó, é chapa, é 1mm e 1.4mm, entendeu? Se é mais grossa, você não consegue fazer esse molde aqui, para deixar mais bonitinho, não tem necessidade de ser mais grossa, porque aqui onde vai topar em toco, alguma coisa aqui, ó, já juntando essas duas e mais a solda, fica um ferro grosso, tá vendo? Vai ficar aí quase 4mm aqui, então não precisa ser mais grosso que isso, porque aí vocês não vão conseguir moldar lá. E o meu motor já estava com a ponta também um pouquinho torta, aí eu fui bater, acabou de quebrar, aí acabei fazendo essa proteção aqui, entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês lá no motor agora, como que vai ficar lá. E aí pessoal, beleza? Aqui está o motor, ó, vocês podem ver aqui onde ele quebrou aqui, ó, na verdade ele não estava quebrado aqui, ó, ele tinha essa ponta, mas ele estava tudo comido embaixo, e essa ponta estava bem torta para lá. Eu no dia aqui acabei num... Falei, ah, vou bater aqui, bati aqui, ó, eu devia ter esquentado isso aqui, né, tirado o óleo da rabeta, esquentado, com uma sarico para bater essa pontinha aqui, e aí acabei, acabei batendo aqui, ela quebrou, entendeu? Logicamente o alumínio, depois que entorta, você não consegue voltar mais ele, né? E aí para mim estar mandando reconstruir isso aqui, fica muito caro, é difícil achar a pessoa que reconstrói isso aqui de alumínio e deixa perfeito. Mas é ruim também, né, porque esses motores aqui 40 não tem powertrain, né? Então, ele sempre vai pegar no chão, né? Então, você recupera aqui com alumínio, ó, o alumínio é frágil, né? Ele sempre vai pegar, então eu falei, vou fazer o protetor de rabeta, porque aí mesmo que ele esfregar no chão, ele é inox, é aço, isso aqui é duro, né? Aqui está bem grosso de solda, onde ele vai pegar mais no chão, então ele não vai danificar nunca mais o motor, e vai ficar mais bonito até o motor, né? Aí eu comprei os parafusinhos inox, ó, você não deve colocar parafuso normal de ferro, porque ele enferruja, vai ficar horrível, né, cara? Então, se você procurar fazer, né, você pode... Então, compra uma chapa de inox puro, né? Esse inox, ele não cola imã, pessoal, ele é puro. Se você for comprar no ferro velho, você leva um imã, um pedacinho de imã e vê. Se ele colar imã é porque é o ferruzo, não presta, para esse serviço aqui não presta. Aqui o ideal é porque vai ficar umidade aqui, está vendo? Mesmo que você faz um furinho aqui para sair água, mas a areia entra em cima e fica umidade, e aí apodrece tudo, né? Os parafusos vão oxidar, enferrujar. Aí eu fiz o que? Olha como é que ficou bonito, pessoal. Vocês podem estar fazendo, essa chapa aqui, ela é um milímetro e meio. Eu consegui dobrar ela aqui para fazer esse acabamento em cima. Veja bem como é que vai ficar, vai mudar o motor, está vendo? Vou mostrar para vocês aqui, olha lá. Ela já está modelada, né? Olha aqui como é que ficou bonito, cara. Se eu tivesse um disco para polir inox, eu poderia estar polindo, ficaria mais bonito ainda, entendeu? Mas se eu não tenho, eu estou batendo aqui com um martelinho de borracha, para poder chegar lá na curação que eu fiz, hein? Olha lá, agora lá chegou. Ó, ficou certinho. A única coisa que eu precisei fazer foi esses dois furinhos na rabeta, mas como a rabeta já estava tudo condenada mesmo, né? Tudo rebentado embaixo. Aquela ponta torta eu não poderia deixar, porque eu não conseguia vestir essa chapa. Eu bati lá, acabou quebrando, foi até melhor também. Ficou mais livre aqui para entrar, entrou até melhor. Agora aqui eu coloco esses parafusinhos de inox, dois parafusinhos já suficientes, isso aqui é só para não descer para baixo. Aí você tem uma proteção boa, né? Para eles, ó. Eu até fiz um pouco mais baixo, ó. Eu acho que o original era mais ou menos aqui, ó. Eu não tenho a medida, né? De um original exatamente, mas eu acho que ele era mais ou menos aqui. Eu fiz um dedo mais para baixo um pouco, né? Não afetou nada na velocidade do motor, né? Eu medi tudo. Para poder estar tendo um pouco mais de proteção, porque no rio que nós andamos aqui tem muito toco, né? Que é represado, né? Aqui o Tietê aqui na região de Sales, né? É onde que eu pesco muito. Então, ó lá. Você vê que tem uma distância boa. Mesmo que bater um toco aqui, pode estar protegendo bem, né? Porque eu já usei isso aqui. Eu tirei hoje só para dar uma olhada e falei, vou fazer um vídeo e mostrar para o pessoal como que eu fiz aí. E dar uma ideia aí para quem está com a carrabeta quebrada, quer dar uma recuperada legal. Esse vídeo aqui ajuda você a estar fazendo isso, ó. Eu não gastei quase nada. Você não conseguir fazer, você pode conversar com um serralheiro, uma pessoa da tua confiança, que ele vai estar fazendo isso aqui, entendeu? Para você. Porque não é difícil, né? Nem que você gaste aí um pouquinho, paga para o cara. Isso que foi um serralheiro caprichoso, ou até um funileiro, né? No caso, eu sou funileiro também, mas já fui serralheiro. Eu fiz aqui muito fácil. Eu não gastei 3, 2 horas de serviço aqui, não sei. Foi rápido fazer isso aqui. Você tem o material na mão, eletrodo de inox. E o motor para você estar modelando, que a gente tem que ir fazendo, investindo e modelando, né? Reabrindo aqui, batendo. Isso aqui você não pode bater com muita força, porque você pode danificar a rabeta do motor aqui. Eu fiz com cuidado. Depois fiz dois furinhos. Pode fazer muito em cima aqui também, que pode ser perigoso, né? Fiz mais embaixo aqui. E ficou muito bom, pessoal. Então, esse é meu protetor de rabeta.